O meu Deus é maior Não haja frutos na beira Eu não temerei, não Você para além das nuvens O sol não deixou me brilhar Só que a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo faço em Deus Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com o meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a água morrou Nas alturas do brilho de Deus Eu vou seguir com fé Com o meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a água morrou Nas alturas do brilho de Deus O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a sua adormeça Não haja o brilho da estrela Eu não temerei, não Você para além das nuvens O sol não deixou me brilhar Só que a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo faço em Deus Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Eu vou seguir com fé Com o meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a água morrou Nas alturas do brilho de Deus Eu vou seguir com fé Com o meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Eu sei pra onde vou Como a água morrou Nas alturas do brilho de Deus Eu vou seguir com fé Com o meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a água morrou Nas alturas do brilho de Deus Nas alturas do brilho de Deus Eu sei pra onde vou Nas alturas do brilho de Deus Nas alturas do brilho de Deus Nas alturas do brilho de Deus Nas alturas do brilho de Deus